Na Nacional TV você só faz bom negócio, porque a Nacional TV compra, vende e troca da melhor forma que possível, da melhor forma que eu particularmente conheço. Aqui, gente, não tem erro. Primeiro que os equipamentos usados que você compra aqui só tem preço baixo, é tudo muito barato, são em perfeito estado, revisados com garantia, não é verdade? E o mais importante é que o pagamento do usado, mesmo tendo garantia, sendo revisado, o pagamento do usado você pode fazer em duas ou três vezes sem juros, ou pode usar o seu produto usado como parte de pagamento. Que maravilha! Mesmo com defeito o seu produto pode entrar com parte de pagamento. Agora me diz uma coisa, se a pessoa quiser só vender o aparelho dela, como é que funciona? Se quiser só vender, basta ligar para o 915-7888 ou 915-7770, que nós vamos avaliar o seu produto usado, vamos avaliar por telefone, vamos pagar em dinheiro e vamos mandar buscar no local. Agora eu vou falar uma coisa, tem gente por aí que está até comprando aparelho usado, mas quer um conselho, compra, aliás, vende aqui para a Nacional TV, porque eles compram muito bem. Gente, o Gabriel e a Nacional TV é uma empresa que quer comprar, eles querem o seu cliente usado e pagam bem por isso. E uma outra coisa, Cláudia, se você tem preconceito com relação ao produto usado, que não deveria ter no nosso caso, porque o nosso produto é de primeira qualidade, nós temos o produto novo, aceitando o seu usado como parte de pagamento. planos de até 5 vezes para o produto novo, aceitando o seu usado como parte de pagamento. E para tirar o preconceito, você começa a olhar os produtos que nós temos... Isso aqui é usado, olha que novinho, gente, é perfeito estado. Tem mais usado para cá, não é, Gabriel? Olha, usado também esse daqui, vai dando uma olhada o que tem aqui na Nacional TV, gente, é loucura, o usado deles é realmente muito caprichado. E a gente, de vez em quando, faz umas promoções meia doidas. Daqui a pouquinho, nós vamos montar aquele canto da troca, que são produtos novos, com preço que ninguém tem igual, nós garantimos, ninguém tem esse preço. Ninguém tem, então presta atenção que a gente já volta. Domingão, todas as lojas abertas. Todas abertas. Boa Silva Boiano, 1.225, 1.287. Loja no Jardim Sul, loja 235 e também tem no Center Norte, loja 1.010, 1.000 e 1.000 e 1.000. Todas abrem no domingo. Telefone. 915-7888 e o 915-7770. A gente volta daqui a pouquinho na Nacional TV.